Fala galera, no vídeo de hoje vou mostrar como eu fiz o colher caseiro para o meu notebook. Peguei uma fonte antiga de um monitor velho que eu tinha. E utilizei três fãs que eu tinha sobrando aqui em casa. Lembrando que a voltagem da fonte deve ser de 12 volts, igual a da fã. E para saber quantos watts a fã consome, é só multiplicar a voltagem pela amperagem e o mesmo para saber quantos watts a fonte suporta. Nesse caso a fonte suporta com folga as três fãs utilizadas. Agora precisamos saber qual o positivo e o negativo na fonte. O fio que sai de dentro do cabo branco é o positivo, e o fio que sai por fora do cabo branco é o negativo. Na fã, o fio amarelo é o positivo, e o fio preto é o negativo. Cuidado ao descascar esses fios, pois eles são muito finos. Agora que já sabemos quais fios são o positivo e o negativo, precisamos unir positivo com positivo e negativo com negativo, e isola-los com fita isolante. Assim ficou a minha emenda e o resultado final, feio mas funcional. Antes eu usava esse culer com um notebook na mesa, mas tive a sorte de achar essa cadeira vazada, mas também obtive bons resultados de temperatura utilizando o culer na mesa. Recomendo fãs que tenham mais de 70 de CFM para obter bons resultados. Recomendo fãs que tenham mais de 70 de CFM para obter bons resultados. Recomendo fãs que tenham mais 15, 20 de CFM para obter bons resultados. Tratou para obter bons resultados. Fãs que tenham mais de 80 de CFM para obter bons resultados. Recomendo fãs que tenham mais de 69 de CFM para obter bons resultados. Seus os dois nos recordarmos mais o Recife de Fãs que tenham mais de 90. Tchau. Vou deixar na descrição do vídeo algumas informações adicionais. Se gostou do vídeo deixa um like e se inscreve no canal. Se tiverem dúvidas comentem aí no vídeo.